O que eles querem isso? A pele só tem valor no museu, gente. É ruim. Você não me tira isso nem por um trilhão de dor. Mas eu posso saber o que você vai fazer com isso, garoto. Vou ficar com o corpo do Júlio. Vou namorar todas as garotas da amoração. Ai, Deus. Olha só, Fernanda. Acho que não tem jeito. A gente vai ter que pegar ele. Pegar a morte. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Em muitos casos, a água pode influenciar no poder dos objetos de magia. Como assim? Quando ele caiu na água, o talismã deve ter sofrido algum desequilíbrio e aí foi e perdeu o encantamento. Bom, melhor para as meninas, né? Porque se elas tivessem que achar uma fórmula perfeita para reverter esse feitiço, coitadas. Acho que eu vou levar logo essa pedra para o museu. Porque ela pode ter perdido os poderes mágicos, mas ainda tem um valor arqueológico muito grande. E as meninas, hein? O que que tem? Será que elas já se acostumaram com a antiga personalidade? Mary! 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 Oh, Mary, yeah! Ai, só que eu não sei se eu vou me acostumar de novo a usar essas minissais estoltiantes. Esses saltos altésimos. Eu não sei porquê, mas eu já estava tão acostumada com aquelas roupinhas. Eu tenho que confessar que são muito mais confortáveis que as minhas roupas da Luísa. Ah, é? Ué, passa a se vestir que nem ela, Magalha. Nunca! Imagina, Mary! E abrir mão desse meu estilo fashion, você? Claro que não! Eu prefiro muito mais o equilíbrio incerto de um sete e meio. A segurança rasa de um tênizinho qualquer. Ai, Magalinha, você não tem noção do alívio que eu estou sentindo. Ah, você deve estar bem mais aliviada mesmo, né, ué? Ué, por que você está falando isso, Mariana? Por quê? Bom, porque eu acho que quem se deu bem nessa história mesmo foi a Magali, né? Eu? Como assim? Ah, como assim? Você não aproveitou para tirar umas casquinhas do namorado da Luísa, não, né, Magalha? É, mas isso foi golpe baixo, tá legal? Imagina, eu tive sua autorização e tudo! Além do mais, era você, Luísa. Ah, cala a boca, tá legal, sou traíra? A gente ainda vai conversar muito sobre isso assim. Ah, agora eu vou ter que marcar o peito condenado para ele ficar com um corpo igual ao do Júlio. Não leva mal não, Pedro. Para mim, você tinha que tirar essa ideia da cabeça, cara. Pensando bem, nem esse talismã aí consegue fazer essa metamorfose. Ô, ô, Alice! É, eu queria ter uma conversa com você. Olha, Candelária, se for para você ficar me culpando... Não, 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 não é nada disso. Muito pelo contrário. Eu acho que nessa confusão toda aí de talismã, ficou comprovado que agora você está jogando do lado do bem. Eu acho que os meus orixás estão convencidos que agora você mudou mesmo. Poxa, Candelária. Se esses seus orixás convencessem também o Eriks, né? Ué, por que foi que disse que eles não conseguem? O que você acha, Candelária? Mas é claro que eu acho. Se você continuar assim, tentando provar que seu amor é verdadeiro, acho que eles podem até dar uma mãozinha. O que você acha, Candelária? Muito obrigada. Ô, meu. Eu acho que agora você está merecendo. Hum? Hum? Hum?